Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, nas próximas semanas vai ter algumas promoções na Nerexpress e hoje não somente uma promoção, mas também uma mudança, eu vou trazer para vocês um baita projetor aí que eu já trouxe aqui no canal e tende a ser o mais potente projetor LCD LED do momento, pelo menos até testado aqui no canal. E houve algumas melhorias neste projetor que já era muito bom, então para você saber tudo sobre, Fique com a gente! Fique com a gente! Fique com a gente! Bem galera, algum tempo atrás eu trouxe o review do projetor Alincon E700 Pro, um baita projetor que surpreendeu bastante em questão de potência, então para vocês que procuram um projetor potente, com certeza esse projetor é o que você procura e ainda sendo um projetor LCD LED, porque acaba tendo um custo muito baixo, porque normalmente projetores potentes tendem a ser mais caro, mas esse por ser um LCD LED, ele tem potência, qualidade e preço também. E o que acontece? Eu achei que eles não poderiam melhorar o que já era bom, e eles melhoraram. É isso mesmo galera, eles me mandaram uma nova versão atualizada do E700 Pro, que eu vou trazer todas as informações para você, mas vai ser um vídeo um pouco mais curto, porque como se trata do mesmo projetor que eu já trouxe um review completinho, e eu vou deixar o link do review dele aqui embaixo em questão de qualidade, especificações, aqui eu já vou fazer um vídeo muito mais rápido para vocês, se você quiser saber mais ainda desse projetor, é só assistir o review dele completasso. Aqui eu vou mostrar mais as mudanças, algumas melhorias e também, lógico, projeções para vocês. Mas vamos começar, lógico, com o periféricos, né, que teve uma mudança, um item, ó, que o controle a gente já fala, ele vem aqui com o HDMI, ele vem com o cabo áudio e vídeo, e vem com o de força aqui, ó, neste formato aqui, ok? E aqui galera, tem o controle dele, que foi uma das mudanças que teve, porque teve mudança no próprio projetor, então tiveram que mudar o controle, tá? O controle dele, ó, ele vem com esta mudança aqui, ó, que é o foco no controle. Na outra versão do E700 Pro, você tinha que ajustar o foco lateralmente no próprio projetor. Nesse caso, eles tiraram esse ajuste e colocaram diretamente aqui, e ficou muito bom mantendo, é claro, a sua qualidade. Então o controle, ele vem aqui com o botão ligar e desligar, o input, controle aqui, ó, pra cima, pra baixo, direita e esquerda, direcional, ok, home, voltar, os três pontinhos, né, que dá acesso aí aos menus de configurações. Vem aqui com esse botão aqui, ó, central, que é pra você girar ele, você colocou ele no teto, né, se você colocou ele invertido, você clica, ele já gira automático, você não precisa entrar no menu, então o controle já facilita isso. Vem aqui o de configurações embaixo, mais e menos de volume. Então essa pequena mudancinha aqui de foco ficou bem legal, facilita bastante, além de ter que a outra versão que você ajustava manualmente também funcionava perfeitamente e o foco ficava perfeito. E antes de eu falar deste projetor aqui, algumas mudancinhas, se inscreve no canal e ative todas as notificações, galera, antes que você esqueça. Então já se inscreve pra ficar muito bem informado e antenado, próximas semanas vai ter bastante vídeo bem legal pra você. E aqui está o E700 Pro Max, eu diria, né, Max, porque houve algumas mudanças significativas que vão ajudar mais ainda pra quem quer adquirir um bom projetor com boa qualidade e boa potência. Esse projetor aqui, ele tem alguns detalhes que realmente eu acho que poderiam ser melhores, que eu vou citar aqui no vídeo, mas também tem muita qualidade que supera muitos outros projetores. A primeira mudança, como eu disse, na lateral direita aqui, ele tinha um ajuste de foco, nesta parte aqui, você pode ver que agora já não existe mais. Aqui somente tem o filtro de ar, você mexe no filtro aqui, tira, limpa e devolve. Aqui a sua lente gigante, tá ok? Aqui a saídinha de som, saída de ar, enfim, na parte inferior também não houve nenhuma mudança, parte traseira também não houve nenhuma mudança, estão todos os conectores aqui, né, dois USB, dois HDMI, um RJ45, áudio e vídeo e P2, né. Infelizmente, eu achei que eles iriam fazer essa mudança e não fizeram, alterar o HDMI dele. O HDMI dele é somente 1.4, não tem o suporte 2.0 pra 4K, tá galera? Deveria ter, ajudaria bastante, ajuda, atrapalha? De nenhuma forma, tá? Mas eu achei que eles poderiam acrescentar, já que eles fizeram todas essas mudancinhas, mas eles mudaram mais esteticamente e fizeram esse ajuste na parte do foco. E melhorado também em questão de cores, qualidade de imagem, vocês vão ver. Eu vou testar este projetor aqui atrás, ó, nessa tela que é a Pérola Negra V1 Max Ultra, né, uma tela de alta qualidade, com custo bem legal, pra esse projetor ficou perfeito. Em questão de Anselumens, mantiveram aí dentro do esperado, né, os Anselumens dele, que eu medi na época, era 800, eles falavam que era 800 Anselumens, na minha medição, passou de 900 Anselumens, né, dessa vez, eles falaram que aumentaram, acho que eles viram o meu review, e aumentaram pra 900 Anselumens, então, manteve, não mudou muita coisa, sinceramente, neste sentido, eu achei que eles iam aumentar um pouquinho mais a potência, mas eu acho que aumentaram somente lá na descrição mesmo, porque no projetor em si, a princípio, manteve aí a potência e qualidade também. O contraste dele se mantém aí de 20 mil pra 1, de contraste, né, um contraste realmente muito bom, e com a Pérola Negra V1 Max ficou perfeito, realmente ajudou bastante, é um projetor potente, a qualidade de imagem com contraste legal realmente ficou muito bom, muito bom mesmo. O Android dele se manteve aí no Android 9, e as suas caixinhas de som, que eu acho que deveria ter melhorado, não melhoraram, mantém aí nas suas duas caixas de 3 watts RMS, né, poderia ser em torno de 5 watts RMS, além de que o som aparenta ser um pouco melhor, mas eu sempre recomendo você conectar aí via Bluetooth ou via cabo P2 aqui, uma caixinha de som Bluetooth aí de boa qualidade, uma soundbar, pra você ter uma melhor experiência aí quando você estiver assistindo. Troll Height o dele se manteve um Troll Height um pouquinho distante, né, então pra fazer 100 polegadas você tem que deixar 3 metros e 10, mais ou menos 3 metros e 15, então pra quem tem espaços pequenos, se quiser uma de 100 polegadas, esse projetor aqui não vai te atender. Mas se você quer em 3 metros um baita projetor de alta potência, com certeza você vai fazer em torno de 90 polegadas aí, vai ficar uma baita tela. Isso eu garanto. Ainda mais com a pérola negra V1 Max Ultra, que a gente está utilizando, que é a versão mais recente da V1 Max também. Em questão de input lag, manteve aí os seus 24 milissegundos, né, que fizemos aí nos nossos testes, realmente manteve. Então pra quem não é aquele hardcore dos games, mas quer jogar um game aí, tem um input lag embaixo, esse projetor vai te atender também super bem. Bem, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eles melhoraram também o hardware dele, galera. Ele tinha 1GB RAM e 16GB de ROM, agora ele tem 32GB, eles dobraram, então você consegue instalar mais aplicativos diretamente no Android dele. Eu normalmente recomendo aplicativos mais básicos aí, mas ele atende numa gama aí, geral, que você possa instalar, fazer testes aí pra utilizar esse baita projetor com bastante potência. Em questão de configurações de menu, gerais, se manteve, não houve muitas alterações, somente essa parte de ajuste do foco que você vai estar ajustando diretamente do controle. Eu vou estar mostrando algumas informações rápidas do menu também pra vocês, e é claro, as imagens. Então se você está gostando desse vídeo aqui, se inscreve no canal e ative todas as notificações. É só clicar aqui embaixo e se inscrever pra não perder nada, que vem bastante coisa legal aí pra frente. Bem, galera, aqui vamos conhecer um pouquinho do menu, só pra vocês verem algumas modificações, tá? Então basicamente aqui eu até ajustei o menu pra ficar mais adequado, aqui embaixo com alguns aplicativos que você pode estar utilizando ele, né? YouTube, aqui pra espelhamento de Android, alto-falantes, né? Aqui WPS Projector, seria pra você utilizar aplicativos U-Office, né? Pra rodar algumas coisas U-Office. E aqui acesso USB, HDMI, Audio e Vídeo, HDMI 2. Aqui tem os meus aplicativos, né? Que eu posso estar conectando. Aqui tem a loja de aplicativos. Você pode iniciar a sessão e baixar alguns aplicativos. E aqui a parte principal de configurações. Então aqui na parte de configurações de tela, né? Que eu tenho o modo de projeção, que é frontal, ou seja, em todas as direções, né? Que você pode fazer, ó. Aqui. Só que uma coisa que quando você mexe aqui, ele não mantém o ajuste de Keystone, tá? Aqui tem um zoom, que aí ele... Vou até diminuir, ó. Vai até lá pequenininho. Praticamente 50%. Um só, aumentar. Aqui o Keystone manual ou automático. Você pode estar deixando, né? Automático ou manual. Aqui a correção travesial rápida, né? Que é aquele direito e esquerdo, ó. Né? Ou pra cima e pra baixo, ó. Aí você pode ajustar. E aqui a correção nos quatro cantos, né? Então aqui eu posso estar ajustando, ó. Lá em cima. Justo. Pra baixo. Pra encaixar exatamente na pérola negra V1 Max. Ultra, né? Que realmente ficou muito boa. Muito boa mesmo pra esse tipo de projetor. Pra quem não assistiu ainda o nosso vídeo sobre telas, é bom assistir que lá eu explico tudinho. Então, por ele ter acima aí de 800 acilumes, a V1 Max aí, Ultra, a 300, 120 polegadas, atende super bem. Tem aqui a redefinição de questão de caso você quer. Aí eu tenho configuração de rede, Bluetooth, o gerenciamento de aplicativos, né? Aqui sobre o projetor, né? Android 9, 1GB e 32, né? Melhorado. O outro era 16. Aqui algumas outras configurações, né? Que você pode configurar. Data e hora e configurações de idioma. Basicamente aqui de configurações seria isso, né? E aqui agora a gente entrando no HDMI. Aqui vocês podem ver que lá em cima é 1080p, tá? Ele não tem as configurações aqui pra compatibilidade 4K. Pra mim fazer as configurações de imagem, é só clicar nos três pontinhos e aparece a imagem lá do lado. Então eu tenho a padrão, né? De luz, suave, game, usuário. Deixa eu deixar aqui na padrão, né? Tem a temperatura, tem a fria, original, quente e usuário também. Modo de som, padrão, música e usuário. Som ambiente, proporção de tela, né? Padrão, você pode deixar até no automático aqui. Mas o padrão 16 por 9 aí, né? Aqui desligamento, você pode deixar, né? Se você estiver assistindo alguma coisa. E aqui o Keystone que também tem todas as funcionalidades. Bom, em questão de funcionalidade, esse projetor realmente é muito bom. E agora vamos ver algumas imagens aí em um ambiente claro, controlado escuro. Só pra vocês terem uma noção da qualidade e potência desse projetor. Aqui tá o projetor ligado no ambiente totalmente iluminado, né? Vocês podem ver que tem uma qualidade legal. Utilizando a pérola negra Eumax Ultra, né? Estou aqui numa distância mais ou menos de 3,5 metros, fazendo 120 polegadas, tá? Ali no ambiente totalmente claro, né? Eu vou até apagar agora, deixar um pouco mais controlado. Ali ó, já no controlado você pode ver que a qualidade de imagem, as cores já fica muito melhor. Essa mudança aí realmente já ajuda. Aqui você consegue enxergar tudo. Não tiver nenhuma luz diretamente lá no projetor. Pra essa distância, né? De mais de 3 metros, a qualidade fica bem legal. Se você fizer aí, é basicamente manter 100 polegadas, vai ter uma qualidade excepcional. Aqui no ambiente escuro, a qualidade realmente fica muito mais vibrante, né? As cores, em gerais, ficam muito boas. Aí você pode ver realmente a qualidade desse projetor. E é claro, o contraste dele é muito bom. Muito bom mesmo. E utilizando a pérola negra Eumax, fica muito melhor também. Realmente, esse projetor aqui é interessante. É um projetor bem potente. Muitos me perguntaram na época que eu lancei se ele era melhor que Y, Z, X, W. Enfim, galera. É difícil eu te falar se ele é melhor ou não no contexto geral. Exatamente porque não tem os outros projetores pra colocarem lado a lado. Tem projetores que tem um sistema de som melhor. Tem projetor que tem um sistema Android um pouquinho melhor. Mas, no geral, o que vale mesmo é a potência e qualidade de imagem. Pode ser que, às vezes, ele tenha até menos potência, algum outro projetor, que, às vezes, pode ser que tenha uma melhor qualidade também. Mas, isso, a gente só vê lado a lado. Hoje, atualmente, eu recomendo, com certeza, se você quer um projetor que tenha uma qualidade muito boa, uma potência bem legal pro seu ambiente aí, até ambientes um pouco mais controlados e claros, né? Dependendo de como você utilizar seu ambiente. Com certeza, esse projetor vai te atender realmente super bem. E, no lançamento desse vídeo aqui, galera, a Aliexpress vai estar fazendo uma promoção a partir de amanhã, do dia 17. Se você fizer um pedido desse projetor antes das 9 horas da manhã, eu vou estar deixando as regras na descrição, direitinho, bonitinho lá. Se você seguir essas regras certinho, fora o projetor, eles vão mandar mais uma tela pra vocês lá. Tem a tela específica lá que eles falaram. Eu vou estar alinhando com eles direitinho qual tela que eles vão estar colocando. Então, eu vou estar colocando na descrição aqui. Leia outra coisa importantíssima. Esse projetor está saindo diretamente do Brasil, estoque no Brasil. E eles trouxeram bastante unidades pra aproveitar esses próximos dias aí, que vai ter bastante promoções na Aliexpress. Então, aproveite. Compra esse projetor. Vai receber aí entre 5 a 10 dias. Ou seja, está recebendo mais uma telinha. Mas tem uma regrinha lá pra você estar efetuando a compra desse projetor. E comentários na descrição desse vídeo também. Então, eu vou deixar tudo na descrição. Todas as informações estão. Leia. Siga certinho. Se você realmente quer um projetor potente e de alta qualidade, está aqui. Esse aqui, em questão de LCD LED e qualidade. O Alinco E700 Pro Max. Eu digo Max aí, exatamente por causa dessas mudancinhas. Vai te atender bastante. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, ative todas as notificações. Link na descrição aqui pra você estar se inscrevendo no nosso Instagram, Telegram. Vou voltar a colocar várias promoções que vai rolar durante as próximas semanas aí na Aliexpress. Tudo no nosso grupo do Telegram. Então, aproveite. Vídeos que já passaram, que vão vir ainda com promoções. Vou estar colocando tudo lá. Então, se você não é no nosso grupo do Telegram, já se inscreve lá. Segue o nosso Instagram também, que lá sempre eu estou postando bastante coisas bacanas. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você queira. Valeu, galera. Obrigadão. E fui. E aí